A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 9 versículos 30 a 37 Naquele tempo Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia, ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Dizia-lhes, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas três dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos porém não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa Jesus perguntou-lhes, o que discutiais pelo caminho? Eles porém ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se e chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e abraçando-a disse, Quem acolher em meu nome, uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Querido irmão, querida irmã, que beleza ter esta lição de vida no domingo. Porque nós também nos reunimos na igreja, no dia do Senhor e o Senhor nos chama a parte, quer formar-nos, quer ensinar-nos, quer ajudar-nos a crescer, quer que a nossa vida se renove na força da sua presença salvadora. E é interessante que até hoje a competição, ela entra em todos os campos, inclusive no nosso campo dentro da igreja, nas comunidades, nas paróquias, nos movimentos eclesiais, no conjunto da igreja, no clero. Quantas vezes essa competição entra e a gente quer passar por cima do outro e não se colocar na disposição de serviço. Daí que o Senhor hoje de novo quer tomar as crianças e colocar em nossa frente para dizer é preciso aprender com as atitudes delas, com a simplicidade, com a pequenez das crianças, a fim de que nós possamos crescer, a fim de que mais abertos para Deus, testemunhemos a força da sua palavra e da sua presença. Seja esse um domingo de serviço, domingo de disponibilidade, de abertura para o serviço ao próximo. Palavra de vida eterna. Palavra de vida 하나? Palavra de vida do."